E a gente fazendo essa visita hoje aqui, nós estamos ouvindo as noticiações, o sindicato, a liderança do município político e discutindo o município e o Estado, dando uma satisfação um pouco do nosso mandato lá na Assembleia, mas também, como está a situação do Estado, e no sentido também de a gente preparar o partido para o ano que vem. A intenção nossa é de ter candidatura a todos os dias, a governadora, a senadora, a senhora, a senhora... Mas como é bom você dirigir um partido que tem quadros, dirigir um partido que tem nomes, dirigir um partido que é diverso, que respeita a opinião. Cada um tem os seus propósitos, os seus compromissos, os seus discursos. E esse é o nosso papel, de dirigir este partido. E quando eu digo tem quadros, eu quero aqui com muita clareza me referir a esta juventude que hoje, legitimamente, começa a já substituir os pais antigos.